Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Comentarista do Sport TV, Paulo César Vasconcelos considerou a derrota do Botafogo para o Palmeiras no estádio Newton Santos como um resultado normal, citando a diferença de patamar no trabalho dos dois clubes. Tudo que falamos de estruturação do Palmeiras que resulta numa equipe consistente, o Botafogo está fazendo isso agora, olhando para o futuro. O que o Palmeiras tem no presente, o Botafogo está projetando para o futuro. Se você olhar a tabela e ver o Botafogo com 37 pontos, com Tiquinho, Gabriel Pires, Júnior Santos tendo chegado em julho, agosto, a campanha é boa, é uma equipe em construção. Mas o projeto do Botafogo não é só ter uma equipe principal competitiva, e sim está olhando para toda a estrutura. Era uma terra arrasada. Como eu costumo dizer, quem ama, cuida e respeita. Nos últimos anos, exceto pelo Bebeto de Freitas, todas as administrações do Botafogo não cuidaram e não respeitaram, completou o comentarista. PC Vasconcelos lembrou ainda o reconhecimento da torcida do Botafogo, que aplaudiu os jogadores e continuou cantando mesmo após o apito final do árbitro Wilton Pereira Sampaio. A torcida, que é o maior patrimônio do Botafogo, aplaudiu o time no final por ter reconhecido que foi uma derrota absolutamente normal e por ter visto a possibilidade de crescimento desse time, concluiu. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.